É a nossa vida, a gente tem uma outra família, todo mundo junto. Eu comecei a fazer atividade física a partir dos 50 anos. Eu comecei fazendo ginástica, depois quando apareceu o câmbio, a gente começou a fazer o câmbio, que já faz o quê? Uns seis anos, né? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi começar a fazer atividade física. Porque como eu fui manicure dos 15 aos 50, eu tinha muito problema de coluna, né? Então, pra mim foi o melhor remédio, foi fazer atividade física. Eu tenho a minha família e mais outra família do jogo e da ginástica.